Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o Pedro Lourenço que não faz mais parte dos planos do Cruzeiro porque assim, ele decidiu não apoiar mais a diretoria e será que ele vai tirar os patrocínios da Raposa a respeito do caso envolvendo o Arrascaeta que o Cruzeiro vai ter que pagar mais de 7 milhões para ele em um curto espaço de tempo a respeito também do Roger Guedes, ex-jogador do Atlético que zoou o Cruzeiro e também sobre a conotação do técnico Mozart que foi escolhido da diretoria para ser o novo comandante do Cruzeiro Mas antes de começarmos, já falei aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse O salve de hoje vai para a Joyce Camilla, muito obrigado por ter comentado ontem no vídeo de mais cedo e também para a Sabrina, que mandou um salve para o filho dela, que é o Pablo Então muito obrigado a vocês duas aí por terem comentado Caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixa seu comentário aqui embaixo, beleza? Bom, vamos começar a falar a respeito do Mozart Treinador que foi anunciado como o novo técnico do Cruzeiro e confirmado já na tarde dessa quinta-feira No início da tarde foi confirmado que o ex-treinador da Chapecoense de 41 anos vai ser o novo técnico do Cruzeiro Até o momento teve uma repercussão negativa Mas assim, é um nome que eu já estava esperando, né? Porque o Rodrigo Bastana, que era técnico do... Que era técnico não, que era o diretor do CSA Já trabalhou com ele, então era o primeiro nome indicado quando o Felipe Conceição foi demitido Mas enfim, nesse ano ele estava na Chapecoense Só foi para lá porque estava indo muito bem no CSA Para vocês terem uma noção Ele assumiu o time quase na zona de rebaixamento na última Brasileirão da Série B e terminou em sexto lugar Então foi muito bem Pelo CSA no passado foram 30 partidas 14 vitórias E começou esse ano com 15 jogos 6 vitórias E foi negociado com a Chapecoense Foi treinar o time na Série A Mas foi demitido após perder o estadual Sendo 8 partidas e 3 vitórias por lá Enfim, ele que já foi jogador também Se aposentou lá em 2010 Lá no Livorno da Itália Passou por clubes igual a Curitiba, Flamengo e Palmeiras Aqui no futebol brasileiro Então torcei para que ele dê certo Porque agora não tem mais para onde correr E foi assim, uma ação da diretoria Que eu acho que foi muito rápido Poderia até ter esperado um pouco mais Para anunciar um treinador Porque aí depois surge um nome melhor no mercado E fica um pouco arrependido Mas enfim E vocês, o que acharam da contratação do Mozart? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários Beleza? Outro assunto importante é a respeito do Arrascaeta Que assim, saiu que o Cruzeiro vai ter que pagar Mais de 7 milhões para o Defensor lá do Uruguai Pela sua contratação No caso foi quando vendeu O Cruzeiro prometeu assim Pagar esses 7 milhões para o Defensor E o Cruzeiro não pagou, né? Obviamente, quase tudo na última gestão Foi assim E o Cruzeiro vai ter nos próximos 20 dias Para pagar ou recorrer desse caso Porque eu acho que o Cruzeiro vai ter que acabar pagando mesmo Porque essa dívida é na FIFA E tem esse prazer curtíssimo para contar com a ajuda E você vê, o Pedro Lourenço não está mais apoiando o Cruzeiro O que vai fazer? Vai pegar esses 7 milhões Como que vai arrumar para pagar? Então aí mais um problema Que o Cruzeiro está pertinho assim De ou não poder registrar jogadores Ou perder mais pontos na Série B Que aí seria o ápice mesmo Seria o fim Que seria ruim demais a conta E para vocês terem uma noção O Cruzeiro começou a ter esse processo Lá no dia 28 de maio Então já tem muito tempo que esse negócio já está vindo E que uma hora ou outra ia haver essa punição O Cruzeiro tem um espaço curtíssimo de tempo Para ter que pagar Lembrando que ele foi negociado lá com o Flamengo em 2019 Por algo próximo de 79 milhões de reais O Cruzeiro desse valor ficou com algo próximo de 58, 60 milhões O resto foi sim para a comissão O Arrascaeta ficou com um percentual E já estava descontando naquela época Aquela taxa Que o defenso do Uruguai teria direito E ainda o defenso mantém 10% dos direitos econômicos da Arrascaeta E direto surge notícia aí Que ele fica cobrando o Flamengo para comprar esse percentual Mas enfim E pelo Cruzeiro O Arrascaeta jogou mais do que 145 partidas Foram 50 gols marcados E dois títulos conquistados na Copa do Brasil Que foi muito importante Sendo de 2018 e 2019 E vocês acham que o Cruzeiro vai conseguir pagar a tempo essa dívida? Deixe aqui a sua opinião nos comentários No último assunto desse vídeo é a respeito do Pedro Lourenço Que também na tarde dessa quinta-feira surgiu lá no site O Tempo Que assim, ele não vai mais patrocinar o Cruzeiro E apoiar o trabalho do Sérgio nessa temporada Então assim Ele que não gostou principalmente da contratação do treinador Mozart Que ele queria um nome mais conhecido aqui no futebol brasileiro Eu acho que até mesmo ele estaria disposto a pagar parte do salário Caso quisesse um cara de mais nome Igual o Vanderlei Luxemburgo Que ganha mais Como foi no caso do Filipão ano passado Que o Pedro Lourenço Pagava mais da metade do salário do treinador Mas enfim, não se sabe ainda o que isso vai acontecer Se, sei lá, vai tirar o patrocínio Eu acho que não Até porque já fechou um contrato E sem dúvidas é uma pressão a mais Para o Sérgio Rodrigues renunciar Porque já perdeu o principal investidor E agora com essa dívida da FIFA chegando Desse jeito aí O Cruzeiro tem 20 dias para pagar Para não levar uma punição Então eu acho que vai uma hora ou outra acabar renunciando Espero que seja o mais rápido possível E que esse grupo de empresários assuma o Cruzeiro Porque eu vejo que é uma das poucas soluções Ele que confirmou Propriamente com o site O Tempo E também no Supersport Já sabe essa notícia De forma oficial Então assim, mais uma coisa ruim demais Para o Cruzeiro E você vê que ele nem está fazendo isso de mal Porque ele tem interesse de Até mesmo fazer um trabalho dentro do Cruzeiro Mas por conta do trabalho péssimo Que o Sérgio Rodrigues tem feito ultimamente E isso era quase inevitável Que uma hora ou outra Iria acabar acontecendo Como foi também ano passado Quando contratou o Ney Franco O Pedro Lourenço queria a demissão do Enderson Moreira Quase que ele fez isso Só não fez mesmo Porque naquela época era mais próximo Do Sérgio Rodrigues Que lembrando O Pedro Lourenço Foi um dos apoiadores para colocar o Sérgio Lá dentro do Cruzeiro Então você vê que a situação está bem feia atualmente O último assunto desse vídeo A respeito do Roger Guedes Ele que assim Conemorou a eliminação do Cruzeiro Lá no Instagram E deu uma repercussão muito grande Que teve um monte de cruzeirense Se atacando o cara Mandando aqui o print para mim Enfim Eu resolvi falar isso para vocês Porque teve uma repercussão bem grande Eu vou deixar aqui aparecendo na tela Alguns stories que ele colocou E eu nem fiquei tão surpreso Porque ele realmente sempre fez isso Você vê que Desde quando ele saiu do Atlético Nunca esqueceu o Cruzeiro Deve ficar provocando a raposa Quando caiu Quando perdeu Acho que foi o clássico No ano passado Estadual Enfim Várias vezes E não acho que isso vai pegar mal também não Já é algo que está acostumado O Cruzeiro infelizmente agora Toda semana tem algum tipo de zoação Seja de jogador De jornalista Mas enfim E como eu disse Deixei aqui aparecer na tela agora E deixa aqui nos comentários O que você achou a respeito disso Lembrando que ele jogou No Atlético Mineiro Foram menos do que 26 partidas Lá no início de 2018 Que naquela época o Atlético estava bem Mas foi só ele sair Que ele estava jogando lá no time da China Que acabou completamente Aquela onda Que o Atlético estava bem No Campeonato Brasileiro Depois disso Foi só a ladeira abaixo E ele que é especulado também Em diversos clubes aqui Do futebol brasileiro Nem sei se isso pegaria muito bom Para ele no futuro Porque Vai saber né Também O cara fica arrumando confusão direto Com a torcida do Cruzeiro E já fez isso com a torcida De outros clubes Quando jogava no Palmeiras E direto também O Flamengo Além do Atlético Mineiro Tem interesse Na sua contratação Mas enfim Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like E também se inscrever Aqui no canal Muito obrigado a todos Por ter assistido até aqui Até mais Valeu Tchau Tchau Tchau